A riqueza dos pinhais, a beleza de suas palmeiras Atraíram os pioneiros, que vieram pra colonização Desbravaram a sua grandeza, a agricultura prosperou Palma Sola é terra de glória e traz em sua história as belezas mil Palma Sola de amor e esperança, orgulho de um povo querido e gentil Campos verdes de erva mate, a madeira pra extração De uma palmeira solitária, seu nome originou Solo fértil que produz, é o município promessor